Bom dia! Hoje nós fomos lá buscar o kit de alimentação, aí eles estudam no CIEP e eles dão esse kitzinho aí, é o terceiro que ela recebe, né? É bem pouquinho, mas já ajuda. Poderia ser melhor, né? Eu acho que o governo, né? Tão rico, poderia dar uma cestinha melhor. Então deixa eu tirar aqui pra ver o que tem aqui dentro. E então o que veio foi isso. Um feijão não muito bom, veio um só, tá diminuindo tudo, gente. Arroz veio parbonizado, é bom, eu gosto que fica soltinho. Açúcar, farinha, eu gosto muito, molho de tomate, biscoito, fubá, macarrão. Sardinha. Ah, sardinha. Marquinhos tá aqui falando que eu não falei da sardinha, sal. Um achocolatado, vamos ver se dá pra tomar, né? E um leitezinho em pó, muito bom. Da outra vez veio uma caixinha de leite. Agora veio um leitinho em pó. É verdade. Então esse aí foi o kit de merenda escolar. Finalzinho de tarde, viemos fazer uma caminhadinha aqui na praia de Charitas. Charitas. Não, me engano. É, São Francisco. As duas praias juntas, né? Aqui já é São Francisco. Aí ele já lê. O pessoal tomando banho ali, ó. Marcos e Yasmin do ali. Diz eles que vai andar de skate, que aqui tem uma pista, né? Olha aí o mar, que lindo. Que é muito bonito. Olha como é lindo aqui, ó. Canoas havaianas. O pessoal que gosta de praticar. Exercícios. E ali tem uma pista de skate. Nós vamos ali um pouquinho. Ah, já vai marco lá se exercitar. Uhul! Muito forte. É, cara. Ah, é. Coisa de... Lanterna, né? Farolzinho. Motobicicleta. Olha que lindo. Não posso ver planta, gente. Eu amo. Ó, aqui é bem bonitinho. Poeta, pensador, escritor, orador, revolucionário, herói do povo de Cuba. Meu Deus, fizeram a praça... Tem uma baleia enorme lá. Tem uma baleia enorme lá. Coisa de Cuba. Tem uma baleia. Imitação dos ossos de uma baleia, né? Olha que lugar legal, né? Aqui eu sinceramente quase não venho não. Vim uma única vez aqui. Assim que inaugurou. Depois não vim mais. Muito bonito. Nossa, parece uma baleia mesmo. Você vai fazer aí, Mar? Ai, gente, como é ruim andar. Ih, que maneiro. Pode entrar aí dentro. Que legal. Que legal, né? Aqui tem caranguejo grande. Tem? Vamos lá ver os caranguejos. Marco sempre exagerado. Pô, gostaria dessa baleia aí. Que trabalho que tiveram com ferro pra montar isso, né? Cadê, Mar? Estou vindo correndo as ponteiras. Ah, não sabia. Estou na pedra ali, ó, grande. Ah, é? E tem um azul ali, ó. Estou vendo. Olha lá, olha lá, contas ali na pedra, ó. É esgoto. Mas não é esgoto, né? Isso era o rio. Agora está tudo contaminado. Infelizmente, não existe mais nada limpinho, não. Gostei muito dessa baleia. E aí, Iris? Vai radicalizar? Ai, gente, vou tirar essa máscara que eu não estou aguentando. Não vou, não. Estou sem respirar. Ai, Deus que me livre. Uma piscina. Ué, e vem cá. Não enche d'água, não tem saída. Tem, né? Ralinho, né? Olha. E como que a pessoa sabe de novo? Ah, minha filha. Aí você já está querendo saber demais. Olha lá o menininho pequenininho, ó. Nunca consigo filmar a tempo. Iris, evita de colocar a mão nas paredes, a mão nos lugares, minha filha. Ar livre, tudo bem, mas o negócio é botar a mão nos lugares é perigoso, né? Marcos e eu já vamos encontrar um lugar para sentar, né? Porque é a nossa idade. A gente só quer sentar. Olha que árvore linda. Olha lá. Tem um tênis lá, ó. Quero ir para o hospital, não, tá, Iris? Vai, garota. Tá, não vou filmar, não. Acabou. Só vou terminar agora, ó. Vai, Marco, inventa a graça. Olha só. Não caiu, pô. Achei a filmar o tombo. Ah, eu não tava esperando. Ah, eu sei. Olha lá, vai ele. Ô, meu Deus do céu. Você tá inventando ideia da que vou conseguir. Ó, se você se machucar, bom, Yasmin dirige. Tá habilitada, vai ter que se virar de levar a gente pra casa. Que isso, Marco? Não fala, não. Não fala, não. Então, gente, tem um trecho no vídeo aí que eu falo assim, Iris, eu não quero ir pro médico, não. Tu sabe onde que eu tô? Meu Deus. Tô no médico, gente. Tá eu e Yasmin aqui, eu tô no carro, se escondendo. Iris caiu, gente. Calde de bunda. Assim, não foi um tombo grande, não. Grandes coisas, não. Não tomei de nada. Calde de bunda, só que ela apoiou, né? A mão no chão. Aí, sentiu dor na mão, sentiu dor na mão. E resolvemos vir aqui, que a gente não sabe se quebrou. Acho que não, acho que torceu. Ela já torceu uma vez o joelho, assim, também. Aí, Marco foi com ela, falou, não, você não vai não, você é de risco, né? E tem até uma cabana, gente, do Covid. Olha, lugar que eu não queria estar e tô aqui. Aí, vamos ver. Tô aguardando ela ser atendida ali. Aqui é emergência, médico de... É, Mário Monteiro, emergência, né? Então, vamos aguardar aí pra ver o que aconteceu, né? Depois de uma hora e meia, vem ela. Parece que quebrou o braço, olha lá, ó. Eu acabei de ir lá, não me deixaram entrar. Quebrou ou não? Não. Ah, não tá quebrado não, né? Tá isso tudo, Jesus. Tá o quê? Não, 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 deixou ela de cartilho. Não, não, aqui assim, por dentro, botou gesso. Mas foi o quê? Quebrou, não. Torceu. Ah, graças a Deus, não quebrou. Torceu, gente. Então, gente, me despeço aqui. Paramos aqui pra comprar o remedinho da Iris, né? Nosso passeio não foi muito legal. Mas as coisas acontecem, né? Pelo menos não quebrou o braço. Só deu um mau jeito aí. E obrigado aí por ter assistido. Dá um tchauzinho aí, Iris. E a Arminha tá lá, já aproveitando pra comprar uma escova de cabelo. Tchau, tchau. Pra vocês, até breve. Tchau. Tchau.